Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta da novela Caminho das Índias, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Júlia e Becker estão conversando. Júlia, pede por favor que o Becker deixe ela ver o rameiro. Becker diz que ainda não. E a Júlia diz, por favor, eu sei que ele vai falar a senha do cofre dele da empresa. Tem muito dinheiro. Deixa falar com ele, Becker. Deixa. Enquanto isso, a Melissa está meditando e o Cadore está assistindo a reportagem no jornal sobre o roubo do caixão do Raul. E a Melissa manda ele desligar a televisão e o Cadore diz que está esperando ver se passa alguma coisa sobre o sequestro na rua. Enquanto isso, o Ramiro, os dois rapazes e a Marcinha saem da delegacia. E o Ramiro oferece uma carona para a Marcinha. A Marcinha diz que não quer que ela vá na casa de um amigo dela que mora ali perto da delegacia. Enquanto isso, na casa do Ramiro, Cadore está ansioso esperando o Ramiro. Assim que o Ramiro chega, a Melissa pergunta se achar um homem que foi raptado ali na frente. E o Ramiro diz que não foi identificado. Quem foi raptado? E o Cadore diz, pois é, os vizinhos todos saíram aqui na rua, não identificaram ninguém, não deram falta de ninguém. E o Ramiro diz, por enquanto, né? Por enquanto. Quem saiba, esse sujeito nem seja aqui do condomínio. Ramiro diz, de qualquer forma, eu escapei por pouco. Poderia ser eu que estava passando lá naquela esquina, se não fosse o Tarso. E como o Tarso está aí, papai? E o Cadore diz, está agitado, nervoso, né, Ramiro? Está muito nervoso. Ah, o Cadore chama o Ramiro no canto e diz, sabe o que me deixa mais intrigado? É aquela história do Tarso, lembra? Ele disse que ia acontecer alguma coisa aqui, que estavam cercando a casa e aconteceu. Ramiro diz que foi apenas uma coincidência. E o Cadore diz, ah, coincidência estranha, hein? E aquela moça que o Tarso, cismou com ela, hein? Ela estava ali na hora do rápido? E o Ramiro diz, ela corre aí todo dia. E o Cadore diz, muito estranho. Muito estranho. Mas me diga, nos jornais não saiu nada? E o Ramiro diz, não. O delegado está fazendo sigilo na investigação. Enquanto o Tarso está super nervoso no quarto. E a Sheila tenta fazer ele tomar o remédio. O Tarso só fica repetindo, podia ser meu pai. Podia ser meu pai, eu avisei. Ninguém quis acreditar. Ninguém quis acreditar em mim, Sheila. Ninguém, ninguém. Tarso está muito nervoso. Enquanto isso, o Gopal continua deixando recados no celular do Raul. Dizendo que ele vai precisar embarcar para a Índia no dia seguinte cedinho. E que é para o Raul vir logo para casa. Enquanto isso, no esconderijo, o Raul fica gritando, eu sei que é você, Ivone aparece, só pode ser você. E o rapaz que está cuidando do Raul manda ele ficar quieto, senão ele vai amarrar a boca do Raul. O Beca liga para o comparsa dele e pergunta como as coisas estão. E o comparsa diz que o cara fica gritando, mas ele já deu um jeito de fazer ele ficar quietinho. E a Júlia, assim que o Beca desliga o telefone, diz, eu não vejo a hora de olhar para a cara do meu tio. Todo cheio de empáfia, deve estar morrendo de medo. E nisso, o Beca liga para um outro comparsa para saber notícias da Marcinha. E ninguém sabe nada da Marcinha. Beca fica nervoso, porque não consegue localizar a Marcinha. Sabe que ela foi depor, mas não sabe o que aconteceu, porque ela sumiu. E a Júlia diz, o que foi, hein? O que foi? E o Beca diz, um cara deu a informação para a gente que todos saíram da delegacia, Marcinha, os caras. Mas ela não me atende. E a Júlia diz, vai ver, ela está sem bateria. E o Beca diz, mesmo que fosse, ela deveria parar em qualquer orelhão para ligar para a gente para dar alguma informação. O que esses caras viram, hein? Eles devem ter visto alguma coisa. E a Júlia diz, sai dessa. Se vissem alguma coisa, ela não tinha saído da delegacia, né? Estava presa. Me deixa ver meu tio? E o Beca diz, não. Não. Beca continua tentando ligar para ver se encontra a Marcinha. Enquanto isso, a falsa da Ivone se despede da Silvia. A Silvia diz para a Ivone ficar mais um pouquinho. A Ivone diz que precisa ir. E nisso, a Tônia chega e diz, oi, Ivone, acredita que eu estava até agora com a Nanda? E a Silvia diz, como que ela está? E a Tônia diz, está arrasada. E a Silvia diz, é, mas ela sabe que já localizaram o cara? E a Tônia diz, localizaram? E a Silvia diz, sim, o Murilo me falou. E a Silvia diz, como pode existir gente assim, né? E a Tônia diz, é, e ela disse que o cara tinha um cúmplice, porque quando ela foi pedir o DVD, ele disse que o original estava com o cúmplice. E a Silvia olha para a Ivone e diz, como pode ter gente tão baixa assim, né? Ivone diz, é, qualquer novidade, me avisa, amiga. Enquanto o Nakador e o Haroldo estão conversando com o Murilo, mostrando as fotos do Mike e do Eric, que são a mesma pessoa. E o Murilo pergunta se ele falou com o Ramiro. Haroldo diz que não conseguiu, porque o Ramiro estava prestando depoimento sobre um rápido que aconteceu na rua da casa dele. Nisso, o Dario chega e o Haroldo mostra as fotos do Mike e do Eric e diz que são a mesma pessoa. E o Haroldo diz que a polícia já está na cola dele. E o Murilo diz, é, agora que já sabem que esse tal Mike aí estava envolvido com aquela mulher que roubou o tal Humberto Cunha lá na Índia, agora vão parar de desconfiar de mim e da Silvia, né? Enquanto isso, na Índia, Lakshmi chega na casa de Shankar e diz, Shankar, Shankar, retire-se dessa eleição. E o Opash, que estava espiando a Lakshmi, que vê a hora que ela entra na casa de Shankar, entra discretamente e fica espiando, ouvindo a conversa da Lakshmi e do Shankar. E a Lakshmi pede para o Shankar se afastar da eleição, parar de apoiar a Pudya. E o Shankar diz como? E a Lakshmi diz, você não pode se pôr contra o meu Opash. E o Shankar diz, o que você está dizendo? E a Lakshmi diz que você se retire dessa disputa. E que você retire o seu apoio a Pudya. O Opash, ouve aquilo chocado. E o Shankar diz, você não tem o direito de me dizer uma coisa dessas, Lakshmi. Não tem o direito de me fazer um pedido desses. Lakshmi diz, eu tenho o direito, Shankar. Eu tenho todo o direito, eu posso exigir muito mais do que isso de você, Shankar. Você não pode ir contra ele. E nisso, Opash entra e diz, mamadir. Bem na hora que a Lakshmi ia confessar que o Opash é filho de Shankar. O Opash fica furioso. E a Lakshmi olha apavorada para o Opash. O Opash diz, não faça isso, mamadir. Não se humilhe, não se humilhe. Eu não preciso que a senhora se humilhe diante desse homem. Por favor, e a Lakshmi diz o que você está fazendo aqui, porque me seguiu. Hein? O Opash diz o que o mercado vai dizer se souber que mamadir de Opash esteve aqui se humilhando para Shankar. Se afastar da disputa. E a Lakshmi diz, eu não vim implorar, eu vim dizer. E o Opash diz, ainda bem que você está vendo. Senão você ia sair por aí falando do mercado que eu estava desvirtuando a sua própria mamadir. Porque tudo que acontece na casa de Opash, Opash bota a culpa em Shankar. E Opash diz, Opash não fala nada que não acontece. Opash não mente. E o Shankar diz, você sempre me acusa. Os dois começam a brigar. Lakshmi diz, chega. Chega. Eu estou dizendo, vocês não podem brigar. Não pode. E Shankar, não se volte contra o meu filho. Não mova um fio de algodão para impedir que Opash ganhe a eleição. E Opash diz, mamadir. E a Lakshmi diz, não é só a mim que você estará ofendendo se for contra o Opash. Shankar fica sem entender. Lakshmi sai. E Shankar fica sem entender o que a Lakshmi quis dizer para ele. Lakshmi e Opash chegam em casa. Lakshmi está furiosa com Opash. E Opash diz que não vai aceitar isso. Porque se ele ganhar nas eleições, o mercado todo vai dizer que é porque a Lakshmi foi se humilhar para Shankar. E nisso a Lakshmi pega o chicote e dá uma surra no Opash, dizendo para o Opash nunca mais contrariá-la. Que os mais velhos não devem ser contrariados. E sim, apenas que ele deve obedecê-la. E Indira, ao ver Opash levando a maior surra ali de chicote da Lakshmi, diz para a Lakshmi parar de bater no Opash. Lakshmi diz para Indira cuidar dos filhos dela, que estão todos desvirtuados. Quido dela, cuida ela. Opash sai correndo. Indira corre atrás do Opash. E o Tchatcha diz, você ia dizer, Lakshmi? E a Lakshmi diz, Opash chegou na hora. Opash chegou na hora. Lakshmi confessa que estava prestes a revelar tudo ao Shankar. Enquanto Opash, tadinho, chora, sem entender o porquê a Lakshmi foi atrás de Shankar e diz Indira. O que o mercado vai dizer de Opash se Opash vencer? Vão dizer que a Mamadi teve que se humilhar para Shankar, para Opash vencer. Enquanto isso, a Mai está dançando para o Raja, os dois se beijam. Enquanto a Lakshmi e o Tchatcha estão conversando. E a Lakshmi diz, o Tchai estava na hora do Tchai Indira. Viu que está na hora do Tchai, mas não foi fazer, ah? E o Tchatcha diz, é, ninguém estava preparando o Tchai. E nisso a Camila chega ali com a bandeja pesada de Tchai, derruba um pouco. E diz que vai fazer um novo Tchatcha. E a Lakshmi diz que não, que está bom assim. E pela primeira vez aprecia um lindo gesto de carinho da Camila. E fica olhando para a Camila com carinho. A Camila serve o Tchai para os dois ali. Enquanto a Súria está andando no mercado com a Durga. E a Durga diz, eu, se fosse a Mai, eu contaria sobre essa falsa gravidez. Porque depois que essa criança nascer, você vai contar o segredo dela. E a Súria diz, é, mas a Maia não vai fazer isso. A Súria vai se encontrar com a moça grávida e diz que vai levá-la ao médico fazer os exames. Enquanto isso, o Dario chega no meio da noite para falar com o Ramiro. Porque o Ramiro ainda não sabia de nada. E o Ramiro diz, então, pegar o malandro e recuperar o dinheiro do Haroldo. E o Dario diz, com certeza vão recuperar. A polícia localizou o cara e estão indo para lá. Mas se prepara, Ramiro, que é muito mais do que isso. E o Ramiro diz, como assim? O Dario diz, o tal Eric, que está chantageando Haroldo, e o nosso Mike, são a mesma pessoa. Ramiro fica chocado. Enquanto isso, a Inês acorda o Cadore e diz que o Rajo quer falar com ele. Rajo diz para o Cadore que o indiano motorista que saiu da Índia e foi para o Brasil com o Berto Cunha, o Gopal, está em um hotel trabalhando à noite. E ele dá o endereço do hotel para Ivone e para o Cadore. É assim que o Rajo para de falar com o Cadore e a Maia diz, mas isso não vai nos denunciar, não vai nos prejudicar? Vão pensar coisas erradas sobre nós? E o Rajo diz, só a princípio, mas depois irão pegar o Gopal e ele irá revelar toda a verdade. Nós não temos nada a ver com isso. E nisso, a Inês diz para o Cadore que vai no hotel falar com esse tal Gopal. Ramiro pergunta onde a Inês vai. Inês diz que sabe onde está o Gopal. amigo do Humberto Cunha e vai atrás dele. Ramiro diz que não, que o negócio é mais sério ainda e conta para a Inês e para o Cadore que o tal Mike e o Eric que estão chantageando a Nanda são a mesma pessoa. E o Ramiro então decide ligar para a polícia avisar. Enquanto o delegado chega no hotel que o Mike estava hospedado. E o dono do hotel diz que o Mike pediu a conta. E saiu às cinco da tarde. Ramiro está falando com o delegado e diz o nome do hotel onde o Gopal está trabalhando. Enquanto isso, a Júlia está conversando com o Beca e diz que quer falar com o Ramiro. E o Beca diz que à noite não. Porque ele está com medo que a polícia esteja de olho ali no esconderijo. Que durante o dia sim. À noite não. Enquanto a Ivone está tentando ligar para o Mike, mas o Mike não atende. Ela fica deixando vários recados ameaçando o Mike. Enquanto isso, a Duda e o Lucas estão conversando. E o Lucas diz que agora que a Kiara foi para Miami, eles terão que levar o Tony para a Índia. E a Duda diz, vamos desistir dessa viagem. E o Lucas diz, você sabe que precisamos ir. Temos que pôr um ponto final nessa história. E os dois se beijam. Enquanto isso, a polícia vai até o hotel do Gopal, que o Gopal estava trabalhando. E eles dão o endereço do Gopal. Enquanto o Gopal continua deixando recados para o Raul. A polícia sai do hotel e a Chante vê a polícia falar no nome do Gopal. E a Leinha não deixa a Chante falar com a polícia. Enquanto isso, a polícia chega no hotel onde o Gopal e o Raul estavam hospedados. E o Indra vê pela janela que a polícia está lá. E a Dona Ana e a Dona Shima não deixam o Indra ir lá, porque o Indra fala demais. Enquanto isso, no hotel, o dono diz que o tal de Mutneja já saiu do hotel com o tal de Beto, que era colega de quarto dele. Enquanto na gafieira, a Sueli está dançando com o Ademir. E o Ademir pergunta se a Sueli dançaria com o Louco. A Sueli diz que de jeito nenhum. Enquanto isso, a Sema está dizendo para o doutor Castanho que o Ademir não quer mais tomar os remédios. E daí ele tem vários surtos. Nisso, o Kadori liga para o Castanho. O Castanho vai ver o Tarso. Enquanto o Deva e a Sônia chegam no Brasil. E o Manu diz que o Comal tem que ir atrás da Deva. Tem que tentar recuperar o dinheiro dele. E a esposa do Comal não quer deixar o Comal ir para o Brasil. Mas o Manu diz que ele precisa ir de todo jeito. Coxi chega em casa e vai falar com o Manu. E o Manu avisa que o Comal vai para o Brasil de qualquer jeito. Coxi vai falar com o Harima e diz que falou com a mãe da Chivânia. E que ela vai falar com o Barroã. Pedir para o Barroã desmentir qualquer coisa que a Súria fale. Porque só assim poderão salvar a Maia. Enquanto isso, a amiga da Norminha entrega para o Abel a conta do sapateiro. O Abel rasga em mil pedacinhos. Chega em casa e fica pensando na Norminha o tempo todo. Enquanto o Dr. Castanho está conversando com o Tarso. E o Tarso diz, viu? Eu disse que estavam vigiando a casa. Eu disse. Era para terem pego o meu pai. O meu pai. E o Castanho diz, eu sei. Ninguém acreditou em você, Tarso. Mas também você não está tomando seus remédios. Quando você viu tudo, observou tudo. Você estava tomando os remédios, né? E o Tarso diz, sim. Sim. E o Castanho diz, então, volte a tomar. E continue observando. Enquanto isso, o Castanho vai falar com o Ramiro. E diz para o Ramiro que o Tarso pode ter visto sim. Porque não é porque ele tem os delírios que ele fica fora da realidade. Que ele pode ter visto sim aquelas pessoas. E que o Ramiro pode se surpreender ao descobrir que aquelas pessoas estavam atrás dele. Assim como o Tarso tanto disse. E no dia seguinte, cedinho, o Gopal deixa o último recado no celular do Raul e de Sahib. Gopal precisou ir. Deixei a sua passagem e um pouco de dinheiro embaixo da cama. Para você ir para a Índia. Porque Gopal não podia deixar toda a sua parte aqui. Não sei se você vai voltar. Gopal pega e vai para o aeroporto. E esse foi o capítulo do dia. Reta final da novela. Muita coisa acontecendo. E você vai assistir. Senhora do Destino. Escreva nos comentários. Muito obrigada. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.